Fala rapaziada, tudo certo? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui no Pokém Memories para darmos início a mais um vídeo. Bom, antes de tudo eu gostaria de pedir o seu like e participe do sorteio que está rolando no vídeo anterior. Basta você curtir e comentar no vídeo para poder participar. Ao realizar o sorteio nós iremos checar essas informações. Então verifique e veja se você está inscrito e que se você deu o like e comentou no vídeo, tá bom? Então todos os formulários aqui estão na descrição e está também no comentário fixado do outro vídeo. Beleza? Tamo junto, bora para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre a Quest Drapion. Nós vamos estar fazendo ela, eu vou descobrir junto com vocês. Eu não vi em lugar nenhum, não vi nenhum tutorial, não vi absolutamente nada. Então vamos lá, para começar você tem que ser nível 400, tá? E você tem que vir para a cidade de Olivine. Tudo está aqui na descrição, que nem o nosso amigo tinha pedido para a gente. Vamos começar a deixar aqui na descrição ou no comentário fixado. Provavelmente vai ser no comentário fixado. Beleza? Então vem para a Olivine. De Olivine, cara, vamos ter que acessar essa ilha aqui embaixo, tá vendo? Vamos ter que ir de Fly. Porque de Surfer eu acho que não dá por conta da barreira. A barreira a gente consegue passar por cima. Aí, pronto. Chegamos nessa ilha aqui de Poison, né? Então é só você descer do Fly e acessar essa porta. Para passar é nível 400. Aqui, cara, você vai encontrar Drapion pá caramba. Se você for shortudo e conseguir, mano, você pode acabar dropando aí o tema Brutal Swing, tá? Brutal Swing é um dos temas mais caros aqui do Memories, mano. E eu espero que eu passe bastante aqui, né? Porque é essa rota que tem que entrar na minha rotinha de Up, mano. Porque isso aqui, cara, é o dream, mano. É o sonho. É o sonho de dropar um Brutalzinho. Fazer uma graninha, né? E fazer mais Shines, cara. Vamos fazer Shines. Agora eu vou testar todos os Shines aqui do jogo, mano. Um dia eu consigo testar todos, mano. Acho que sim. Se eu não me engano, eu não posso pisar nessas Poisons aqui, né? No Poison Field aqui do Tibia. Se eu não me engano, eu não posso pisar. Eu acho que é isso a mecânica, né? Ou pode. Não sei também. Não vou cagar a regra que eu não sei, né, rapaziada? Mas vamos acabar evitando aí de estar pisando. Mata aqui com o Leak Leak. Pra frente. Bora. Vou passar aqui na diagonal, ó. Pra evitar, né? Eu não sei se posso ou não. Eu tô começando a dar uma upadinha, né? Atualmente eu estou em 401, se eu não me engano. Que isso? Cadê? 403. Nice. Passar pra cá. Drapions. Cara, tem bastante Drapion, cara. Eu achei que tipo, a Quest Drapion seria Quest Drapion por causa do prêmio e tal. Que é um Shiny Drapion, não sei o que, não sei o que. Mas aparentemente é um bom recinto de Drapions, né? E é por isso que não tem tantos Pokémons aqui, tá ligado? Tipo, não tem tanta coisa. Não tem tanto Drop de Brutal também. E cara, no finalzinho aqui, é só clicar que você ganha sua recompensa. E o que que é a recompensa da Quest Drapion? Cara, eu vou te mostrar aqui, ó. A Quest Drapion te entrega uma Boost Stone. E te entrega também um Shiny Drapion. Que o meu vivo é Malirast. Nice. Muito bom. Muito, muito bom. Essa Boost Stone que nós ganhamos, eu vou colocar no Lucario. Certo? Vou botar ele aqui. Vou boostar ele. Ah, tá tentando a minha bag. Beleza. Deixa eu passar pra cá, ó. E agora sim, eu consigo boostar o meu Lucario. Ah, ele tem que colocar dentro da baú? Ah, tá. Beleza. Boostou. Coloquei uma Boostzinha nele. E agora, rapaziada, vamos testar aqui o nosso Shiny Drapion. Vamos começar aqui o vídeo testando o Pokémon junto com a Quest. Vamos testar o Shiny Drapion. Vamos ver se ele é gostosinho, assim, que nem a galera fala. Bom, de stats dele, vamos acabar começando falando sobre os stats. 4 de HP, 4 de ataque físico, 3 de espesso ataque. É bem baixo os ataques dele, hein. A defesa é 6 de 10. O SP Devs é 4 de 10. Os temas que ele aprende, vamos dar uma bizoiada aqui. São esses aqui. Eu posso destacar o quê? Eu vou destacar o Cursuit, que eu acho que é uma skill muito maneira. Eu vou tirar aqui, ó, o Fire Fang e colocar o Buldoz. Vou tirar o Thunder Fang e botar o Brutal Swing. O Toxic Spikes, com ataque target, né. Eu vou acabar tirando ele. E colocar o Rock Slide. E vou tirar também o Night Slash e botar o Scald. Ok. Vamos ver aqui como que ficou o Moveset. Ah, eu acabei diminuindo também os filtros, né. Eu vi que uma pessoa pediu pra gente ensinar e mostrar pra gente como que funciona cada função do client. E eu vou fazer um vídeo detalhadinho pra vocês também. Que aí vai sair lá na Wiki também. Eu tinha conversado com o Angel e a gente vai começar a criar uns conteúdos pra Wiki. Pra poder mostrar pra vocês, assim, do básico até o atual do game. De como você consegue fazer as coisas. Fechou? Aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o Opacity feito no máximo pra gente ver o Moveset dele. Opa, não era esse. Era esse sim. Aqui, ó. Pronto. Agora foi. Nice. E o ataque dele tá bem maneiro. Cara, uma range bem alta e o ataque de pulo, né. Então, vamos ver aí nas redes como que ele se sai. Eu vou ver aqui. Eu acho que eu vou fazer o meu padrãozinho, né, rapaziada. Vou fazer o padrãozinho. Vou testar ele na Hunt de Drapion, tá? E vou testar ele nas Gales. Bora lá. Show on the beat. Show on the beat. Tchau, tchau. 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 Tchau.